Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim aqui conversar com vocês e contar uma super novidade, gente. Que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes, porque sempre torcem pelas minhas conquistas, torcem pelo crescimento aqui do canal. E como vocês puderam ver pelo título desse vídeo, eu fui notada pela Dona Sala Online, pois é. E é maravilhoso poder dividir isso com vocês, que acompanham a minha trajetória, que acompanham o trabalho que eu faço aqui na internet. E eles me notaram, agora eu faço parte do projeto MIGS da Sala Online. A Sala Online é uma empresa que valoriza muito o trabalho das influenciadoras e que já deu oportunidade para várias meninas aqui que trabalham na internet crescerem. E hoje eu estou muito feliz, né, por ter tido essa oportunidade de participar desse projeto. Todos os anos eles escolhem várias meninas e eu lembro muito bem de falar com meu noivo no início desse ano. Quando eu me inscrevi no projeto, eu disse, amor, será que esse ano vai dar certo? Porque ano passado eu tinha feito a minha inscrição. E fiquei aguardando, né, não sabia se seria chamada, se seria anotada e o meu momento chegou. Fiquei imensamente feliz quando eu vi o e-mail, já teve encontrinho online, já participei. Então foi muito bom estar com outras meninas e ver o quanto todo mundo quer isso. Afinal, é muito bom ter seu trabalho reconhecido. E é bom também porque eu vou poder trazer vários conteúdos para vocês, testando esses produtos e contando a minha opinião sincera, que vocês sabem que eu sempre trouxe aqui para o canal. Então todos os meses teremos uma caixinha recheada de novidades. E claro, gente, eu não vou falar apenas da Salon Line. Esse é um projeto que eu estou participando, eu estou muito feliz de fazer parte disso, mas eu não tenho exclusividade com a marca. Não se preocupem, as resenhas de outras marcas continuarão acontecendo aqui no canal, porque eu sei que vocês gostam, vocês sempre sugerem isso. Eu faço parte do projeto, eu não sou uma embaixadora. Embora eu acredite que essa hora vai chegar, que eu vou ser sim embaixadora, seja da Salon Line ou de outra marca, porque eu acredito muito nisso aqui que eu faço. E eu estou falando isso para vocês, gente, porque quando eu dei essa notícia lá no Instagram, uma pessoa fez um comentário muito desagradável. Ela nem ao menos me perguntou se eu tinha exclusividade com a marca. Ela já foi falando que agora eu só iria falar sobre a Salon. Que o meu diferencial era justamente porque eu fazia resenha de diferentes marcas e agora eu ia me prender só a isso. E, gente, esse é um comentário muito desnecessário, porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer ver o crescimento dessa pessoa. Então, quem gosta verdadeiramente de mim, eu tenho certeza que se eu tivesse exclusividade, se eu já estivesse como top migs ou embaixadora, eu tenho certeza que vocês iriam me apoiar e iriam ficar felizes pelo meu crescimento, afinal, é um trabalho. Vocês sabem que eu abri mão do meu trabalho como professora para me dedicar totalmente ao meu trabalho aqui nas redes sociais. Então, o apoio de vocês é muito importante. E aí fica a reflexão também. Não sejam esse tipo de pessoa que, ao invés de perguntar antes de julgar, já vai lá escrevendo seu comentário, condenando e falando um monte de coisa que não é legal para alguém que está muito feliz. Eu tinha que dividir isso com vocês, porque tem algumas pessoas que elas nos querem ver sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito. Elas não comemoram, elas não torcem pelo nosso crescimento. E ainda bem que eu estou cercada de pessoas boas, porque a maioria de vocês só torcem para a minha felicidade, para que a cada dia, através desse trabalho, eu conquiste mais e mais esse público que só cresce. Então, agora eu já falei muito, né, minha gente? Porque eu estou empolgada, estou emocionada, eu estou feliz de dividir isso com vocês. Eu vou mostrar os recebidos dessa online deste mês. E olha só, gente, a tão sonhada caixinha do Projeto Migs. Eu me imaginei por tanto tempo quando esse momento chegaria. Eu estava muito, muito empolgada mesmo. E, sério, é uma oportunidade maravilhosa. Todos os meses, gente, eles mandam novidades. E, na caixinha desse mês, eles mandaram um shampoo, condicionador, creme para pentear e um tônico. Shampoo e condicionador são da linha SOS Caixas, mais definidos. É um lançamento da Salon Line. Eu já vi algumas meninas testando. E eu estou muito curiosa, porque eu ainda não usei. Ele é indicado para todas as curvaturas. E os principais ativos são óleo de linhaça e a queratina vegetal. Essa linha promete ser bem hidratante, trazer mais definição e menos frizz para o cabelo. Então, já temos aqui, né, um kit certinho para fazer rotina capilar para vocês. Essa linha SOS Caixas, no geral, ela é mais pesadinha. Ela não é liberada, né? Tem silicone, tem petrolatos, tem sulfato no shampoo. Mas, para quem não é adepto das técnicas de low-poo e no-poo, é uma boa, é uma linha muito nutritiva. E eu estou muito curiosa para testar. Vocês já utilizaram o shampoo e condicionador dessa linha mais definido da SOS Caixas? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E aí, eles me mandaram, gente, também, um creme da linha SOS Caixas, caixas intensos de mel e óleo de coco, indicado para as curvaturas 3 e 4. Esse aqui não é um lançamento. Na verdade, já está dentro dos produtos da Salon Line. Há um certo tempo, eu já vi resenhas bem antigas sobre ele. E esse aqui, eu já testei, já gravei finaliza e analisa para vocês. Acredito que será o vídeo após esse aqui. E vocês vão poder conferir a minha opinião sobre esse produto aqui. Será que deu certo no meu cabelo? Será que ficou legal? Aguardem, porque já já vocês saberão. E, por fim, eles enviaram o tônico fortalecedor da linha SOS Bomba. Gente, eu era tão curiosa para testar esse tônico aqui, porque eu sempre via várias influenciadoras falando sobre ele. Vocês sabem que eu estou bem na vibe de usar tônico capilar agora, principalmente com todo esse processo que eu passei de queda capilar. Então, eu tenho usado alguns tônicos, mas eu nunca usei nenhum da Salon Line. E aí, eu estou bem curiosa com esse aqui. Os ativos dele são cafeína, biotina e whey protein. Ele é liberado sem álcool e indicado para todos os tipos de cabelo. Além disso, gente, olha só, eu percebi aqui que ele acelera também o crescimento das sobrancelhas. Eu achei isso incrível porque eu nunca tinha visto tônico que pudesse ser usado na sobrancelha. E você pode usar no couro cabeludo, fazendo a massagem com movimentos circulares, da mesma forma nas sobrancelhas e não precisa enxaguar. Gente, eu estou super curiosa. Embora eu tenha uma sobrancelha bem preenchida, né? O que não me falta é pelo. Só estava a cabeça caindo, mas no geral, eu tenho muito, muito pelo. Minha sobrancelha é bem preenchida, mas vou procurar uma pessoa para testar a minha mãe. Minha mãe tem pouca sobrancelha e é doida para que ela cresça. Então, vou usar o tônico no meu couro cabeludo e de manhã vai usar na sobrancelha dela para a gente analisar se realmente funciona. E essa foi a caixinha desse mês. Como eu falei para vocês, já tem um vídeo gravado fazendo finalizar e analisar desse creme. E em breve eu trago uma rotina capilar incluindo esse shampoo e esse condicionador para testar e contar para vocês. Estou muito feliz de dividir essa conquista com vocês. Vocês, mais que ninguém, merecem saber disso. Então, comenta aqui embaixo o que você achou, se você ficou feliz por isso. Se você está ansioso, ansioso por vários vídeos que teremos aqui com muito conteúdo, porque eu estou super... Até o próximo vídeo, super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.